Fala pessoal seja muito bem vindo agora vou mais uma vez aí com o 5m eu estou agora com esse Lexus muito top aqui no qual esqueci o nome que deve ser RCS deve ser o nome dele né eu nunca fui ligado muito em Lexus mas dessa vez cara eu achei esse carro muito lindo porque trouxeram aqui para o servidor e eu vi que a modificação dele aqui cara são muito bonitos cara muito bonitas mesmo e vamos tentar riscar um drift legal que eu vou tentar essa pista aqui que eu já trouxe uma vez para vocês porque nas outras montanhas cara tem umas curvas lá que são muito necessárias tem um desce que acontece lá e não dá tempo de você fazer o pêndulo do carro direitinho eu acho que tudo tudo muito mal ajustado então essa aqui acaba sendo uma das melhores pistas realmente fazer direito por isso que aí acabei entendendo por que as pessoas se concentram tanto aqui né e só algumas ficam em tom de montanha tom de montanha só fica mais lá do mais do que fazer 20 percebi o pessoal fica lá mas porque ali só pode correr mais do que fazer 20 né você faz um qualidade ali o outro entendeu ela se dá uma montanha com tudo mesmo né pessoal gosta de hoje eu posso até fazer para vocês aí umas coisas e rapazes legais lá mas não mais eu prefiro fazer uma uma vez que essas pessoas aqui que essa mais da hora eu acho eu achei mais da hora por aqui efeita ali a roda para dentro pode ser prejudicar o que acontece um trem triste aqui de repente pessoal para fica elas vão no parque vazio aqui nem fica esses dois aí tipo namorando o cantinho gravado não fazem nada tá ligado de contato não sei que eu não sei entender muito bem que o peço e aí vamos fazer um vídeo para poder fazer uma parada bem legal aqui e deu uma treinada para poder não chegar tão ruim né até porque eu fico pegando vários jogos de direito a poder ficar jogando então não dá para poder memorizar tudo né então a gente ficar bem bugado então tô aí tentando fazer um grifinho no outro lado não faz bem e ver como é que vai ficar e deixa essa pista eu quero ver só para frente eu consigo fazer um 360 e aí acabei errando eita carinha do blitz cara se vista é muito bonitinho acho que ele tá direito é uma coisa bem legal ou para a dose aí o viagem e eita poxa nossa para que você existe a gente mano na moral o cara passou com tudo pela gente nem aí se ia bater ou não e tá aí o outro ela vai muito lado e e e eu tô ouvindo aqui que eu considero bem que só bem difícil de fazer e chuva de novo a nossa agora uma coisa que eu fico muito curioso aqui é sim vai ver essa chuva ela tem alguma influência e que eu vejo que eu vejo que ela tá morando aqui e eu não sei se realmente tá tendo uma influência e eu acho que tá lá tá tendo tá tendo que ela tá até mais difícil de sair lugar ou amiga eu achei que você que fosse fazer alguma coisa às vezes para ele na conexão dele eu bati na traseira nem por aí e é que para mim essa pode ser pode ser tranquilo que o cara pode ser dado ruim e aí e aqui na sada perto frede não carro vai tipo renda tão mesmo e a ver se eu consigo fazer um de certeza que relacionático é aí consegui não foi dos mais lindos mas consegui uma coisinha já me chamar e aí tá aí tá aí tá então carro indo pra fora mano caramba e essa travadora que dá aqui ela que puder me ajudar falando que pode ser eu já tirei aquele fxx aí a que é a sei lá o que ele nome maluco lá e sem tudo tirei mas eu acabei colocando de volta que não mudou em nada entendeu pois acabei colocando de volta mas acho que é porque eu não tá tá usando muito na minha memória cara só que eu acho e também tem um outro lance galera que tá acontecendo no pc e que puder também não esclarecido vai ser muito bom para quem mais é legal de pc ainda mais utilização quando eu vou dar uma verificada de gerenciador de tarefas eu vejo que ele fica o meu disco né é em 100% de uso com nenhum problema aberto tá ligado é como se tivesse com rodando alguma coisa muito pesadona nele e eu não pudesse ter nenhum controle sobre isso então tipo que puder me dar uma opção até aí e puder me dar uma dica aí do que pode ser esse 100% de uso disso aqui cara agradeço de coração porque eu tô precisando realmente de algum esclarecimento sobre isso tá tá muito complicado o homem de cara tem que ficar segundo 60 tomada aqui que encaixa bonitinho aqui eu não posso mandar curva forte sempre eu não posso perder e aí quase bati no poste opa cara tá muito bonito pô cadê a galera do trem Drift mano na moral velho a galera some velho do nada do nada do nada do nada para também muita viagem muita viagem para entender o que tem que fazer com essa galera e que todos eles fazem parado sabe criado acho que é porque não tem penalidade de expulsão aqui no servidor pelo menos até onde eu percebi porque eu tenho falta e mexer não teve uma penalidade por isso para fazer com a atividade aí a galera deve sair da encostar e o chato é que quem quer entrar no servidor não consegue né a nossa que te barra eu não acho massa não velho eu acho demais caramba hein cara saí fluido hein caramba eu só faço Drift assim quando eu não tô precisando de atenção tipo eu tô deixando a coisa ficar mais natural possível para mim quanto mais eu preste atenção mais que eu tento entender uma coisa eu acabo errando engraçado isso é só me desligar porque aquela coisa acho que a gente já tem na nossa cabeça toda a memória muscular para poder fazer isso aqui aí se a gente fica pensando demais a gente parece que quebra esse raciocínio sei lá Opa 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 e não chegando vamos chegando vamos ver se eita maluco nossa mano o cara tá correndo rápido como se fosse o 4x4 apesar do carro ser mas é que não faz gente não né a brincou mano eu odeio rodar quando eu tô tentando passar os caras mano puxa vida vai ficar difícil passar os caras assim velho e será que esse cara segura legal Drift putz rodei junto com o cara mano vai fião bora vai me dizer que é a culpa do motor rota ali velho vai me dizer que é a culpa do motor rota ali velho só que eu não consigo ver mano vou tentar deixar essa passadinha de câmera aqui pra gente ver como é que vai ser talvez o cara não consiga ainda pegar muito bem a moral de fazer os Drift aqui junto cadê o cara? entre aqui mano vamos lá é não mano nem tá conseguindo cansar a gente não tá de boa tá de boa acontece também às vezes quando quero pegar um cara pra treinar cara mais rápido que eu e é difícil gente achar alguém que esteja compatível pra poder treinar mas é isso aí galera espero que você tenha gostado bastante então já deixa o seu like aí compartilha e vamos tentar fazer o canal daquela crescida rápida lá pra poder a gente conseguir alcançar alguns skills que eu perdi com o decorrer do tempo porque o YouTube me penalizou né pelas duas semanas paradas tentando reformular o canal né vendo as melhorias e etc daí é o que eu tô mais precisando agora é conseguir dar aquela retomada bacana de vista pra poder enfim o YouTube começar a liberar é a... como é que é? brincadeira mano sempre assim então galera espero que você tenha gostado bastante aí desculpa essa interrupção no telefone aí mas acontece demais isso a gravação tava muito boa já era a terceira vez que eu tava tentando por causa do imprevisto mas enfim vamos lá galera o seguinte é uma parada muito bacana é... mais ou menos bacana por um lado ruim e um lado bom o shooter deu uma parada com o canal dele por conta da internet já foi sacaneado bastante vezes ele tá sendo muito sacaneado e está sem internet então o que eu tô fazendo pessoal vou começar a produzir conteúdo também lá no canal do DTH Shooter então quem quiser ver uma gameplay dá uma passada lá porque a gameplay que eu vou estar no canal do cara vai ser muito top vai valer a pena demais vocês vão gostar beleza vou passar um desafio pra vocês lá no canal do Shooter beleza galera então é isso aí muito obrigado e até a próxima